É uma menina, não é? Ah, nota-se. Pois não, é um rapaz. É um rapaz. Olha, entra o... Pode começar. Até aquela... O Du e não sei o quê. Não, é um rapaz. Já não? Não estás a ver um rapaz? Vem de canas de senhorinho. Boa. Olá, Hugo. Estamos contigo. Eu adoro... É Roku? É bom. É bom. É você, é você, é tudo para você. É tudo que eu faço. Eu digo o tempo. É a lugar onde eu faço. É a lugar onde eu faço. É a lugar onde eu faço. Diz-me todas as coisas que eu quero fazer. Eu gostaria de ser mais feliz. É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade? É verdade. Não! É tudo para você, tudo que eu faço Eu te digo ao tempo, que é um lugar na terra com você Diga-me todas as coisas que você quer fazer Eu te amo que você goste de bed, mas só me É verdade, é verdade É melhor que eu nunca conheço E eu te amo que eu nunca conheço Como é que te chamas? Hugo Hugo, vens de onde, Hugo? Sou de Castelo de Paiva Ele tem um olho de cada cor? É uma lente Que giro Que idade tens? 21 Hugo, eu adorei o teu timbre Eu acho que tu tens um timbre muito cheio, profundo Com substância Tocas há muito tempo, cantas há muito tempo Tens originais, corpões Eu lembro E originais vou sempre fazendo algumas Alguns? Sim E isto é claramente o teu plano A? É a música? Em conjunto com o teatro Ok, gostava muito de poder trabalhar contigo Gostei mesmo, mesmo, mesmo Parabéns, estás no The Voice Obrigado Olá Gostei muito de te ouvir Gosto muito da tua voz Gosto muito da forma como te acompanhas Como tocas guitarra E parabéns, bem-vindo ao The Voice Agora é só as mulheres Muito obrigado por teres vindo Obrigado Olá Hugo Olá Eu virei porque o teu timbre acho que não deixou ninguém diferente aqui nesta sala E porque esta versão ficou extraordinária na voz de um homem e na tua voz Era claramente uma música que eu ouviria Gravada, não é? Gravada, sim Acho que és completo Quando virei a cadeira gostei de te ver a tocar também Gostei de te ver a... Acho que és... Tens a voz, tens o carisma Tens as pernas todas Tens as pernas, tens os braços Tens as pernas, tens os braços, tens... Tens tudo Tem cabelo... Tem... Tem cabelo... Aliás, tem dois tipos de cabelo Tem dois tipos de cabelo Tem dois tipos de cabelo Tem mais cabelo do que a maior parte Gostava muito de ver trabalhar contigo Vem para a minha equipa, por favor Obrigado Obrigada Estás bem? Estás bem? Estavas nervoso? Um bocado Não se dotou muito Porque acho que tu levaste-nos aqui Embalaste-nos com a tua voz De uma maneira Adoro a tua roquidão Adoro a maneira imperfeita Com que tu cantas e tocas É isso que eu amo mais na música Não é preciso ser totalmente perfeito E exímio na técnica E nos trajeitos E na maneira de tocar E é isso que eu gostei em ti Adorava ouvir os teus originais um dia E eu compraria um disco teu Sem dúvida Por isso parabéns Bem-vindo ao Da Voice Obrigado E espero eu Bem-vindo à minha equipa Vês com quem, Hugo? Com a minha mãe Com a minha irmã Com uma amiga nossa E... Só mulheres? Sim, é Faz sentido Anda Já percebi que estás bem Rodeado de mulheres E eu acho que sim Acho que tens razão Portanto tens aqui duas Para escolher, percebes? Aliás, e podemos falar Tens dois caminhos Da cor do cabelo Pá, eles não vão falar sobre isso Não é? Vamos ser sinceros O Diogo está para o cabelo Porque eu acho que ele nem sequer tem Tira lá o boné, Diogo Ele não vai tirar o boné Ele não vai tirar Ele não vai Hugo Não vai Hugo, meu Tim Burton É a guitarra, rapaz Isso foi em gol de peixe É gol de peixe? Isso foi em gol de peixe Não é, não é Não vais em cantigas Não vais em cantigas Já desde o início Como é que ele não vai tirar em cantigas Deixar um programa de música? A Marisa, por isso Já desde o início que eras tu Por isso Era eu? Sim Sou eu? Eu e as filhas Sim Ai, ai, ai Que eu ia caindo agora Obrigada Adorei, obrigada Gostei muito da interpretação Gostei muito da voz E do timbre do Hugo Mas nada daquilo É completamente inconsciente E eu acho que o Hugo Realmente quer passar Alguma coisa às pessoas Dizem que estamos nessa Muito bom Obrigado.